Vamos ao burburinho político de Brasília. Hoje o hacker Walter Delgatti foi ouvido novamente pela Polícia Federal. Isso porque os investigadores encontraram conflitos nas declarações feitas na CPMI dos atos de 8 de janeiro em relação ao que ele próprio, Walter Delgatti, havia dito em depoimento anterior à Polícia Federal. Vamos começar com a Janaína Camila, porque ela tem mais informações. Oi, Janaína, seja bem-vinda. Ontem a gente estava transmitindo aqui a CPMI e já estava notório, obviamente, do que a gente tinha de informação, do que ele tinha dito à Polícia Federal e o que ele estava dizendo aos parlamentares. Ele que tem o histórico de mudar versões a toda hora. A polícia foi ouvir novamente exatamente o Walter Delgatti. É isso, né? Isso mesmo, exatamente por isso, porque ele deu novas informações na sessão da CPMI ontem. E ainda esse novo depoimento hoje aqui na Polícia Federal, ele apresentou novos indícios, segundo o advogado dele, novos indícios à investigação. Um áudio comprovando pagamentos feitos a ele, a mando da deputada federal Carla Zambelli e também datas e horários de reuniões que ele teria tido no Ministério da Defesa no ano passado, no governo do então presidente Jair Bolsonaro. Delgatti chegou aqui na sede da Polícia Federal pouco antes das 9 horas da manhã e por cerca de duas horas ele respondeu a questionamentos de agentes da Polícia Federal sobre essas revelações que ele deu na sessão da CPMI ontem e informações que foram omitidas, segundo a Polícia Federal, no primeiro depoimento que ele deu na investigação. Uma dessas novidades, Piotr, seria a oferta de um indulto feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante uma reunião que ele teria tido com o presidente no Alvorada, caso Delgatti assumisse a autoria de uma invasão no sistema judiciário. Além disso, ele também disse na CPMI ontem, que ele não havia dito aqui no depoimento da Polícia Federal, que o relatório enviado pelo Ministério da Defesa sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas no ano passado para o TSE foi todo escrito, orientado, na verdade, por ele. Mais cedo aqui de manhã, logo depois do depoimento de Delgatti, os advogados dele vieram e conversaram com a imprensa aqui fora e o advogado disse o seguinte, que esse áudio, por exemplo, foi enviado por WhatsApp ao Delgatti por uma assessora da deputada federal, Carla Zambelli, referente aos pagamentos aos serviços que ele teria feito na tentativa de invadir as urnas eletrônicas. Vamos ouvir um pouquinho do que o advogado disse. Um acréscimo que houve, apenas um áudio que foi apresentado à autoridade policial, que comprova o envolvimento de uma outra pessoa, de uma assessora de Carla Zambelli, confirmando o pagamento, os pagamentos que ele estaria recebendo. Ela confirma no áudio que havia, sim, uma tratativa de pagamentos ao Walter. Ele apresentou caminhos, apresentou os caminhos das provas, horários, detalhes sobre a sala que ele esteve dentro. Era o gabinete do ministro? Não, não. Era uma sala. Era o andar. O senhor pode dizer qual era o andar? Desculpa. Qual era o andar do Ministério da Defesa? Não, não lembro. Ele entrou pelos fundos do Ministério da Defesa e, segundo ele, na sequência, fizeram uso de um elevador e chegou à sala onde conversou com os militares. Segundo o advogado, essa reunião, uma dessas reuniões, teria acontecido com o então chefe da pasta do Ministério da Defesa, que, na época, era o general do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, e também com os servidores. Bom, Delgatti, ele está preso na superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília e, na segunda-feira, ele vai ser transferido para o presídio de Araraquara. Pioto. Muito obrigado, Janaína. Agora, vamos lá. O Delgatti esqueceu de falar de uma suposta oferta de indulto oferecida a ele pelo ex-presidente Jair Bolsonaro se acaso ele tivesse feito uma invasão ou não no sistema e comprovasse o problema nas Unas. Ele só esqueceu de falar disso? Dessa informação, com essa importância do ponto de vista político e, claro, nessa, parece que, perseguição ou tentativa de incriminar o ex-presidente, ele só se esqueceu disso. Aí, na CPMI, que tudo demonstra claramente, as evidências são, digamos, elas vertem as evidências, né, de que houve ali um treinamento para ele dizer exatamente algumas coisas, que só respondeu a perguntas dos governistas e não respondeu, por mais que fossem até as mesmas perguntas da oposição, e ele se esqueceu de falar isso? Vamos lá, olha, falso testemunho é crime. E ele tinha sido ouvido pela Polícia Federal antes. Sem contar que o Walter Delgatti tem esse histórico de mudar versões, ampliar, reduzir histórias que ele já contou. Eu, ontem, me lembrei aqui do caso do senador Marcos Duval, quando o senador começou a alterar a versão dele, houve uma perda de credibilidade no que ele dizia. Por que está se dando credibilidade a um Walter Delgatti agora, que tem quase que um comportamento muito parecido? E pior, o Walter Delgatti já é um criminoso, né? Ele tem condenações, não é o caso do senador Marcos Duval. Eu só estou pegando pelo fato, enfim, desse fato de declarações foram dadas com denúncias que chamam a atenção e que possibilitam a criação de narrativas.